Olá, o Fatomaringá.com hoje está conhecendo o projeto Família Sopão. O projeto acontece aqui nas imediações do Bosque 2, aqui na cidade de Maringá. Semanalmente são distribuídos nesse projeto cerca de 200 marmitas e trabalham pessoas voluntárias cerca de 50 pessoas. Quem vai nos contar tudo o que acontece aqui no projeto Família Sopão é a Vilma Pereira da Silva, que é coordenadora desse projeto. Muito obrigada por nos receber aqui. Sejam muito bem-vindos aqui. Fala pra mim o que é esse projeto Família Sopão. Esse projeto é vida, né? Porque através de perder uma vida que esse projeto existe. Há 11 anos atrás eu perdi um filho com câncer de pulmão. Meu filho era especial, aluno da PAI. E meu filho era bondoso, né? Só via bondade. Meu filho não via maldade em ninguém. E no velório dele a diretora da PAI começou a contar quem eram os alíseos na escola. E aí de lá pra cá passou-se dois anos, eu triste, sofrendo. Um dia eu falei pra uns amigos, olha, eu gostaria de fazer marmita, entregar comida pras pessoas. Ele disse, mas não onde? Eu falei, eu moro numa casa, numa chácara, eu pago aluguel. Mas lá tem um salãozinho, uma cozinha pequena. Nós começamos lá. Começamos nós. Nós quatro. Com 36 marmitas. Vamos conhecer esse lugar todo onde tudo começou, né? É. E aí começou com 36 marmitas, foi vindo pra 70, pra 86, pra 100. E hoje sai daqui do projeto 300 marmitas. Nossa, que legal, né? E todo dia chega mais coisas pra você. Chegaram pães, né? E vocês estão sempre levando isso pras famílias em situações de vulnerabilidade. Isso, exatamente. E assim, hoje aconteceu até um milagre, né? Eu falo que a gente tem que ver os milagres nas pequenas coisas. Eu estava preocupada que a gente não tinha legumes. E esse mês está um pouco... Na verdade, esse ano está um pouco complicada as doações. E eu estava toda preocupada. Porque eu falo pros voluntários que aqui a gente tem que servir a refeição como se fosse pra você. Qual seria a melhor refeição pra você? Então aqui sai arroz, feijão, macarronada, farofa e carne. E hoje não tinham legumes. E eu comecei a pensar, desde ontem à noite, quebrando, quebrando a cabeça. Eu falava, senhor, não vai ter os legumes? Por incrível que pareça. Sete horas da manhã, uma mulher mandou um WhatsApp pra mim. Falou, ah, um fulano, o Renato, fulano de tal engenheiro. Falou que você recebe doação. Eu tenho um monte de abóbora pra levar pra vocês. E hoje nós vamos ter abóbora deliciosa no cardápio, né? Então hoje nós temos carne de panela, arroz, feijão, farofa. Tem os kits de doce pras nossas crianças, pros nossos irmãozinhos na rua. E os pães que a gente ganhou. Vilma, que legal. Mas quem quiser fazer doação pra família Sopão, o que precisa fazer? Tem um telefone de contato. O que faz? Tem, tem o telefone de contato. Tem o Instagram. Pode adicionar a gente lá, que a gente responde na hora. O pessoal da comunicação responde, né? E nós estamos à disposição. Que legal. Vamos conhecer, gente. Ó, nós estamos aqui. A cozinha é lá no cantinho. Mas o cheiro dessa comida está uma delícia. Daqui a pouco, né? Agora é cinco e meia da tarde. Às seis e meia começa a partir, né? Os voluntários vêm pra retirar e fazer a distribuição das marmitas. São 54 famílias atendidas, não só em Maringá, né, Vilma? Não. É Maringá, Sarandia e Marialva, né? Que são assistidos. E essas famílias que são cadastradas conosco, é assistido com emprego, com tratamento psicológico, com cesta básica. Aqueles doentes, a camadinha, cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, fralda geriátrica, gestante enxoval de bebê. Fala seu nome e há quanto tempo você está aqui no projeto Família Sopal? Clarinda de Oliveira. Acho que foram seis meses que eu estou aqui. É legal. Gosta do trabalho voluntário que a senhora realiza aqui? Maravilhoso. É um... Eu, quando tive uma dificuldade, eu falei que o dia que eu melhorasse, eu ia trabalhar com eles. E estou aqui. E aconteceu, né? Não pretendo sair tão cedo. Que legal. E o seu nome e há quanto tempo está no projeto da Família Sopal? Rosalie de Oliveira. Ai, o projeto vai fazer oito? Eu estou em sete. Mais ou menos. Pioneira. E é. A gente era lá da outra sede ainda. E o que a senhora traz na bagagem com esses sete anos de trabalho na Família Sopal? Que faz muito bem pra gente. Você ser voluntária, você prestar serviço, é muito gratificante pra você. Você fica muito, muito, muito bem. Em vez de falar, não, eu faço. Não, faz um... É pra você. Aqui você encontra cura, aqui você encontra amigo, aqui você tem uma família real. Que legal. E o amor paira no ar. E cada um faz aquilo que pode, né? Que pode. Uns podem doar alimentos, outros podem doar economicamente e outros doam um tempo pro trabalho. Um tempo pro trabalho. Isso que é importante, né? E por que que aqui chama a Família Sopal? Porque nós se deparamos com casos aqui bem delicados. Que nem a Rosali passou por um câncer de mama. E a gente se uniu em oração até que ela ficasse bem. A Clarinda, como ela disse, ela teve uma VC, ficou na cadeira de roda e foi conhecer o projeto na cadeira de roda. E ela disse, o dia que eu ficar bem, você é voluntária do projeto. Que legal. E outros casos que a gente encontrou, né? Que tem que estar sempre cheio, né? É, aqui tem que estar sempre cheio, né? Ter comida. Tá vazio? Tá vazio. Feijão, nós só temos aquele, né? Que é 15 quilos por semana. Leite, a gente não tem o suficiente pra amanhã. Amanhã é entrega de sexta. A gente não tem leite o suficiente. São 54 caixas, né? Então, assim, olhando, representa que tá cheio. Mas pra você fazer 300 marmitas toda semana e sair daqui 54 sexta, fora as que aparece, que a gente também, a pessoa bate aqui precisando, você não vai deixar de ajudar, né? Então, tá vazio, perto do que... Então, nesse momento, a família Sopão precisa de feijão e de leite. E de leite. Feijão, leite, é muito bem-vindo pra nós. Certo. Vamos pra cozinha que o cheiro tá bom demais, né? Nós já vimos o feijão lindo na panela. São 13 pacotes, né, de feijão. E você também trabalha na cozinha, viu? Eu fico o tempo todo aqui. Eu chego aqui cedo, já coloco feijão pra cozinhar, coloco água no fogo e já vou adiantando. Aí chega a Vera, que é aquela... Isso aqui também é outro pé de boi, né? Chega aí em seguida e nós ficamos aqui o dia todo. Vera, quanto tempo você tá no projeto aqui da família Sopão? Cinco anos. Cinco anos. E você aí, a gente viu, tá trabalhando, fazendo macarrão, feijão. Tudo que a gente faz aqui com amor, né? Eu só entrei aqui também, já... Foi convite, né, de um amigo. Mas pela Vilma, né, que é uma pessoa maravilhosa, que sempre tá presente em tudo, né? E Sopão só existe porque... Por causa da Vilma, senão não existiria. Mas é bom ajudar os outros, né? Nossa, muito bom. Muito gratificante. Nossa. Mas o dia que a gente não pode vir, a gente nem sente bem. E daqui um pouquinho, menos de meia hora, começa a colocar tudo na marmita pra levar pras famílias. Na rua, né? A gente serve na rua também. Que legal, parabéns. Vilma também, olha lá, olha a abóbora da Vilma. Essa é a abóbora que chegou hoje. É a abóbora que chegou hoje, né? É a abóbora que chegou hoje. Chegou na hora certa, na hora exata. E vai ficar maravilhosa. Tá bem temperadinha, bastante amor, bastante carinho. E vai atender o pessoal que tá com fome em casa, né? Com certeza, né? As crianças... Os irmãozinhos na rua já ficam esperando pra receber oração, cantar hino, louvor. E as crianças das nossas famílias assistidas já ficam tomadas a banho esperando chegar a jantinha. É o almoço de domingo deles, né? Porque é o dia que eles comem carne, comem legumes, uma macarronada. Então aqui é sagrado ter macarronada, ter farofa e um pedacinho de carne pra cada marmita. Olha só, chegou mais um voluntário aqui da família Sopão, Daniel Dávila, né? Que vai partir pro Vale Azul e vai levar quantas marmitas? Eu levo 55 marmitas pro Vale Azul pra 10 famílias. 10 famílias lá que precisam. E são famílias lá no Sarandi, né? Quase pertinho entre Maringá e Sarandi. É, depois de Cidade Alta, lá no Vale Azul. Antigo, área rural lá, né? E hoje vai um pouquinho de pão também, né? Vai, vai pão também. Sempre que a gente pode, a gente leva outras coisas, né? Leva pão, enfim... A gente vai fazendo o que pode, roupa... E leva uma palavra amiga também, sempre, né? Porque as meninas falaram aqui que são os filhos do Daniel, estão esperando a comida. Tem uma amizade, você já atende há quanto tempo essas famílias, Daniel? Ah, faz três anos, vai pro quarto ano agora. E o pessoal já me recebe lá com cafezinho. É bem bom, assim, eles são meus amigos mesmo. E a gente também leva uma palavra legal, né? Um acolhimento pra eles. E o que você leva na bagagem desse trabalho de voluntariado pra atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Sim, eu levo amizade, né? Eu levo experiência de vida, né? Amizade, de acolhimento. Faz bem pro coração, né, Daniel? Faz bem, faz bem. Faz muito bem pro coração. Convida um amigo aí, alguém que tá assistindo esse material, pra também ser voluntário e ajudar aqui o projeto Família Sopão. É, quem quiser participar do projeto, né? Conhecer, eu sempre digo que o segredo tá na próxima, né? Com o tempo aí vindo, você vai descobrindo aí como é legal participar aqui do projeto. Ele tá sempre de portas abertas aqui, na sexta-feira, pra receber. Tem o pessoal do acolhimento. Se quiser conhecer um dia e depois, se quiser engrenar assim pra participar mais, fica a escolha. Vamos fazer um apelo pra sociedade de Maringá ajudar vocês, né? Naquilo que puder, né? A doação é aberta, tanto de forma econômica, como de alimentos também. Também, aqui tudo é bem-vindo. Um sabonete, um detergente, um papel higiênico, um quilo de feijão, um litro de leite, uma roupa usada, que a gente monta os kits, fraldas geriátricas, que a gente tá precisando bastante, nós estamos com bastante acamados, né? Tudo aqui é muito bem-vindo. Principalmente leite. O idoso precisa tomar leite, a criança precisa tomar leite. E, assim, são crianças de necessidade mesmo. A gente atende crianças que não conhecem o pai, né? Eu falo muito, trabalho muito aqui com os voluntários. Não importa a condição do pai e da mãe, nós podemos mudar a vida daquela criança. Nós podemos fazer a diferença. E nós estamos aqui pra isso. Só que Deus é tão maravilhoso que a gente já conseguiu resgatar muito irmãozinhos, que hoje são voluntários, hoje trabalham, moram nas suas kitnets, conseguiu, sabe, voltar pro convívio da sociedade e ser um cidadão de bem. Então, e pra suprir tudo isso, né? Vocês continuem em atividade. E no próximo sábado, dia 6 de maio, tem um bazar beneficente da família Sopão. Vamos convidar as pessoas aonde vai acontecer esse bazar e o que vai ter lá pras pessoas. Então, dia 6 vai acontecer um grande, uma ponta de feira de estoque. Então, aqui vai ter roupas, calçados, bolsas de grandes marcas, marcas excelentes. O preço maior vai ser R$ 99. Vai ser, os preços assim, vai ser excelente. E nós estamos cedendo o espaço e a divulgação. E nós vamos ter uma porcentagem. Então, vai fazer muita diferença se eles virem aqui adquirir uma peça. E o bazar acontece aqui no projeto da família Sopão? Aqui na sede do projeto família Sopão. Nós vamos abrir o bazar às 9 horas da manhã, a feira, e fecha às 19 horas. Então, roupa infantil são 5 mil peças. Bolsas e calçados, 1.500 peças. Tem pra todo mundo e pra todo gosto. Tem pra todo mundo e pra todo gosto. Faça o seu convite, então, pra população participar desse bazar do dia 6 de maio. Nós convidamos os maringaenses pra participar dessa feira. Vim fazer a diferença. Você vai adquirir uma excelente peça e vai estar ajudando muito nós. Vocês vão estar ajudando aqueles que precisam de muito, 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 além do amor e carinho. Eles precisam do alimento na mesa. Eles precisam de um leite. Eles precisam de uma fralda. Eles precisam da nossa contribuição. Então, vocês estão convidados a vir fazer parte conosco. De vir nos ajudar, adquirindo um calçado, uma roupa, uma bolsa. E nós vamos estar aqui pra atender vocês com muito amor, muito carinho. E quem quiser ser voluntário, o que precisa fazer, Vilma? É só vir aqui, é só chegar. É só conhecer. Será muito bem-vindo. E nós estamos precisando de voluntário. Vem somar conosco. Vem conhecer. Se você conhecer, você vai se apaixonar por essa obra e vai fazer parte dessa família. Então, esse é o recado da família Sopão, aqui de Maringá. Com a Vilma Pereira da Silva, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. Tchau. Tchau.